Dar um trato no cabelo, fazer as unhas, preparar uma bela maquiagem, são coisas que ajudam a melhorar a autoestima de qualquer mulher. Mas muitas vezes essas ações, de certa forma simples, para algumas não são possíveis, porque aparecem outras prioridades e nem sempre sobra tempo e dinheiro. Esse é o caso da Claudilene. Ela tem 41 anos e vive com o benefício de um salário mínimo. Por causa de uma deficiência, não consegue arrumar emprego. E eu vim até a casa da Claudilene, aqui em Aparecida de Goiânia, para conhecer de perto a história dela, bater aquele papo. E claro, que eu quero vê-la antes, porque eu quero vê-la depois, toda maravilhosa. Ela está aqui do meu lado já. Tudo bem, Claudilene? Tudo bem. Vocês mandaram seu vídeo, né, para participar do Me Arruma Que Eu Gosto. Por quê? Quero me arrumar um pouco, minha autoestima é muito baixa. Dedicando só aos meus meninos, aí esqueci de mim um pouco. Mãe é sempre assim, né? A gente se dedica aos filhos e acaba esquecendo da gente. É. Claudilene, você vive com um salário mínimo de um benefício que você recebe, porque você não consegue trabalhar. Sim. Por conta de uma deficiência que você tem. Como que é a sua vida? A minha vida é muito, assim, muito devagarzinha. A gente passa por necessidades também, às vezes, né? Porque o dinheiro é muito pouco. Aí vim da minha cidade para cá para procurar melhora. Você é do Tocantins? Tá com a Jato Tocantins. E agora me conta aqui. Foi sorteada, já vai participar do quadro. O que você quer especificamente? O que você tem vontade de fazer? Mudar a cor do cabelo? O que você tem vontade de fazer? Unha? Você quer uma unha de gel? Que cor você quer a unha? Como que é? Ah, eu tenho vontade de mudar a cor do meu cabelo, cortar um pouquinho, botar unha. Pode cortar? Ah, pode passar a tesoura? Sim. Eita! Solta o cabelo, solta o cabelo aí para a gente ver. Ele já é curto, não é tão comprido. Não. Pode cortar? Pode cortar. E que cor você quer? Ah, o meu sonho é ser loira. Loira mesmo? É isso. Só que ele está vermelho. Vai lá, lá temos pessoas lá no Salão do Michael, nós temos pessoas especializadas que vai olhar para o seu cabelo, vai analisar e ver se realmente dá para ficar loira. Se não der, eu posso te garantir que vai sair linda de lá de todo jeito. Como vai ficar a autoestima, você acha que depois que você participar, depois que você fizer essa transformação? Ah, eu acho que vai subir um pouco. É? Sim. Está solteira? Estou solteira. Você acha que depois dessa transformação, com a autoestima melhorando, vai ficar aberta aí para conhecer algum boy? Ah, quem sabe, não aparece, né? A Claudilene ficou deficiente aos três meses de idade, quando a rede em que ela dormia pegou fogo. Ninguém nunca soube como esse fogo começou e, por conta disso, os pés da Claudilene ficaram tortos. Por conta da sua deficiência, como que é a sua vida? Como que é a sua rotina? Você consegue fazer tudo? Você tem alguma limitação? Eu faço tudo dentro de casa, eu consigo fazer tudo. Não tem nenhuma limitação? Não. Preconceito? Ah, às vezes tem pessoas que olham para a gente assim, ficam rindo, comentando com a outra, mas aí eu já acostumei, eu nem ligo mais. Não machuca mais, né? Não. Olha bem para a Claudilene, porque daqui a pouco vocês vão ver uma nova mulher. Vamos fazer a transformação da Claudilene, vocês vão acompanhar junto com a gente, eu já estou curiosa, e nós duas vamos nos reencontrar lá no Salão do Maico, combinado? Combinado. O grande dia da transformação da Claudilene chegou. Ela terá um dia de princesa no Salão Maico Lucas Ré. E chegou o grande dia, eu e a Claudilene nos reencontramos agora no Salão, para fazer aqueles procedimentos, aquele dia de beleza. Está com a carinha tensa, está nervosa. Quem vai atender a Claudilene hoje é a Vanessa, que está aqui, que já deu uma olhada ali, já deu uma examinada no cabelo, já conversou com a Claudilene. O que vai dar para fazer com a Claudilene hoje, Vanessa? A gente vai fazer o retoque da cor do cabelo dela, fazer uma selagem, deixar o fio mais alinhado e fazer um corte, finalizar com penteado, uma maquiagem. Maquiagem, sobrancelha, unha, tudo que ela tem direito. Ela comentou comigo que ela queria o cabelo loiro. Ela queria só, cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai dar para fazer o cabelo loiro? Não vai dar para fazer hoje, por conta dessa coloração vermelha que ela já tem, então ele não fica uma cor muito boa. O processo para deixar o cabelo loiro, ele é mais... O vermelho, quando a gente vai clarear, ele dá um fundo de clareamento alaranjado, então ele não fica uma cor muito legal. Você viu que o loiro não vai dar para você ficar loira dessa vez, né? Que pena! É? Mas tá bom, a mesma cor. Se você retocar a cor, vai ficar feliz? Vou ficar feliz. O Maicon fez questão de conhecer e conversar com a Claudilene e saber mais da história dela. Quem vai cuidar de você hoje é a Vanessa, ela vai cuidar com todo carinho, que a gente sempre cuida, tá? E espero que você aproveite esse dia e que seja muito especial para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Tô ansiosa, Maicon, já para ver a transformação da Claudilene, ela merece bastante. E aí, sua equipe vai cuidar muito bem dela e você também, né? É, fica tranquilo, você vai ser muito bem cuidada, tá? Que seja um dia especial para você. Feliz, Maicon, em poder participar de mais um sonho? Muito feliz, sempre feliz. É sempre um prazer participar desse quadro da Record. Ela fez tudo o que tinha direito. Cabelo, maquiagem, unhas. A ansiedade em vê-la transformada acabou. Eis que surge uma nova mulher. Nós fizemos uma progressiva na raiz para baixar, porque ela reclamou que a raiz estava alta. Então, a gente alisou todo o cabelo. Uniformizamos a cor do cabelo dela, que a raiz estava de uma cor e o comprimento de outra. E ela gosta mais desse tom de ruivo, mais esse tom de vinho. A gente fechou um pouco a cor do cabelo dela. E fizemos um corte long bob, que o cabelo dela estava sem corte. Nós fizemos esse corte, que é levemente maior na frente do que atrás. Achei incrível, achei muito bom. Fiquei feliz. E para ajudar a Claudilene a cuidar do visual, o nosso parceiro Fugioca trouxe um presente. É com grande satisfação que estamos aqui, mais uma vez, participando do quadro Me Arruma, que eu gosto. E o Fugioca, sendo a maior empresa de revenda de cuidados pessoais do Brasil, não poderia ficar de fora dessa parceria, juntamente com a TV Record. Então, hoje, estamos presenteando, no caso, com esse brinde. Mas eu gostaria de deixar que o maior presente, quem ganha, é a nossa equipe do Fugioca. Por poder participar deste momento tão bacana, que não tem preço de transformação, que a gente está vivenciando neste momento.